Música Mano, você conhece algum MC debochado? Se você conhece aí, já comenta com nós Hoje, mano, nós vamos falar de uma... Não, pera aí, pera aí, rapidão, não pula não isso aqui, velho Por favor, é importante pra nós aqui Dá um likezinho aqui pra gente aqui antes de começar o vídeo já, tá ligado? Porque isso faz bastante diferença pra gente Então, bora de vídeo aí, sem muita enrolação Quem quiser, cola com nós, quem não quiser, bora de vídeo Ah, ele taca bola de cristal! Tudo bem, mas isso é batalha, cê sabe, eu mando free Então quer dizer que você é a famosa, mantiná Se fuder, eu quero surpresa, a famosa, mantiná, ti Pega essa fita, cala sua boca, que é minha vez de rimar Quatro lá, quatro cá E se fuder isso, desculpa, eu vou ter que te entregar Uh, vai ter que me pregar, mantiná, mantiná Pega a rima aí, não sabe nem contar Ah, é Ela quer ser a gatinha, mas minhou no branco Foi sete anos de azar que encontrou com o gato preto Pelo contrário, eu vou mudar seu pensamento Até porque agora uma coisa é vou te explicar Eu sou da macumba, gato preto foi minha sorte Se eu trompa com você, nunca que eu vou dançar Legal ser gata preta, não adianta Só que desse jeitinho, cê não vai entrar em Wakanda Sabe por que que eu tô te falando? Não se entrega, agora eu tô falando aos ilusões, bandeira preta Wakanda, sério, não proceder E você invejoso, tenta ser rei Pena que nunca vai ser Na moral, que eu falo isso, eu desenvolvendo Meu peço é meio cobra, tá escorrendo meu veneno Esse seu papo que cê tá falando, esqueça Como é que eu não sou rei, olha a coroa na minha cabeça É isso Vê se cê aceita O Hulk tá rimando, cala a boca e respeita Aê, namorão, bate em pau, vai Aê, namorão, bate em pau, vai Parabéns, namorão, que é maluco, cara Cê é maluco, fruto Vou se acabando, tranquilo, cê tá ligado Me chamo de cacarota, porque você é minha dica Seu estilo que destaca, ceda a água com você E o pirata é embalada, falou que vai passar Aqui a favela é só a três, corte no jaca E se tem que entender, o seu pai É a gente falta, tudo isso, e o samurai Já vou do Caracas ao seu fim Se a casa de cacarote é a alma do curirinho Já tá aí, já tá aí, já tá aí, já tá aí. Já tá aí, já tá aí. Já tá aí, já tá aí, já tá aí. Já tá aí, já tá aí. Já tá aí, já tá aí. 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 Já tá aí.